Obrigado. 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 aqui não tem um sól para todos eles estão aqui 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 E aí Obrigado. 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 não tem logo se inscreva em e aí não é e isso não se é e ótimo não a a a a a e a o que é a E aí E aí E aí Sim Ok, agora não dá um nada Então nós vamos E aí Você vai fazer um nada E aí 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 Obrigado. 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 Poder, Obrigado. Con sân còn e E aí E aí A gente vai fazer isso, vai e não tem um pouco mais Eu pensei que a gente vai andar aqui É a pessoa a gente vai estar aqui Tem que ir as mãos para o jeito É isso que vai ficar aqui Não tem que dividir o jogador e aí o que é o que é o que é o o que é o que é o 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